Por que o senhor não desistiu da candidatura para cuidar da defesa? Por que fazer questão de continuar a candidatura até quando a sua coligação pediu a sua saída? Pediu de forma oportunista, né? Vamos ser claros. Vamos ser claros. É fácil chutar o pescoço de alguém que aparentemente está agonizando, mas eu sobrevivi. Eu sou candidato sim e deixar claro, gente, eu não estou atrás de emprego não. Eu quero estar no Senado para defender o meu Estado com as credenciais de quem foi o melhor prefeito do Brasil em todas as avaliações. De quem foi reeleito com 77,27% dos votos. De quem foi governador eleito duas vezes no primeiro turno. E deixei um Estado muito melhor do que aquele que eu recebi em janeiro de 2011. É incomparável. Peguei um Estado quebrado com 4 bilhões e meio de dívidas. Contas de água, luz, telefone atrasadas. PASEP, 1 bilhão de reais não foram recolhidos. 100 milhões de progressão de professores. Paguei tudo. Modernizei a estrutura do governo. E deixei. Eu tenho o extrato do Banco do Brasil que atesta. 6 de abril, o dia que eu deixei o governo, duas aplicações do Banco do Brasil que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais. Estou mostrando para vocês aqui agora. Está aqui o extrato do Banco do Brasil em duas aplicações. Esse é o governo que eu deixei. Eu pergunto para vocês. Alguém que não tivesse extremo zelo na aplicação dos recursos públicos deixaria o Estado, nas condições que eu deixei, melhor situação do Brasil, financeira, melhor situação fiscal do país. Todos. Pode perguntar o que você quiser. Tanto é que eu desafiei o ex-governador para um debate. Ele vem falando bobagem nas minhas costas. Na frente ele não fala. Como não falou na campanha passada, inclusive ele tremeu na minha frente. Vamos comparar os nossos governos. Ele está lançado de novo o desafio. Comparar os governos. Doa a ele a chance de escolher o tema. Inclusive questões éticas e questões de política salarial. Ele é muito ligado aos sindicatos aí de extrema esquerda, mas não encara. Agora, ex-governador, para a gente encaminhar o encerramento da nossa entrevista. Politicamente o senhor rompeu com a governadora Cida Borghetti? Houve um rompimento? Não. Cada um faz sua campanha. Já está assim desde o começo. Cada um faz a sua campanha. Temos vários parceiros em todos os partidos. Eu, como disse, sempre tratei a todos com educação. Nunca fiz politicagem, demagogia. Nunca fui oportunista. Esse cara está mal, vou me afastar dele. Opa, que lá está bem, tenho que me aproximar. Eu já passei... A vida do político é cíclica. Eu acompanhei com meu pai. Quando o pai estava no auge, todo mundo queria estar ao lado dele. Depois teve queda, voltou a subir. Eu já passei por esse ciclo diversas vezes na minha vida. E, lamentavelmente, na vida pessoal, mas na política é pior ainda. O oportunismo de pessoas que querem se aproveitar do seu momento de glória. Mas no momento da tristeza, largam da sua mão e ainda tentam chutar a sua cabeça. Mas não tem problema, não. E eu...